O primeiro ministro israelense, Benjamin Netanyahu, é agora oficialmente um homem procurado. Foi o que declarou a secretária-geral da Anistia Internacional, Agnes Kayamar, após o Tribunal Penal Internacional ter emitido uma ordem de prisão para o líder israelense por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O mandado também inclui o ex-ministro da Defesa de Israel, Yoav Galante, e o líder do braço armado do Hamas, Mohamed Deif, que o Estado judeu afirma ter morrido em um ataque em 13 de julho no sul de Gaza. A decisão sobre as prisões foi considerada vinculativa pela União Europeia. Não é uma decisão política, é uma decisão de um tribunal, de um tribunal de justiça, de um tribunal internacional. E a decisão do tribunal tem que ser respeitada e implementada. Esta decisão é uma decisão vinculativa, e todos os Estados, todos os Estados que fazem parte do tribunal, que incluem todos os membros da União Europeia, devem implementar esta decisão da Corte. A postura do bloco europeu contrastou com o posicionamento americano, que rejeitou categoricamente a decisão do Tribunal Penal Internacional. Washington disse que estava extremamente preocupada com a resolução de emitir ordens de detenção, e com os preocupantes erros processuais que levaram a essa decisão. Um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança destacou que os Estados Unidos tinham sido claros ao afirmar que o TPI não tinha jurisdição sobre este tema. O governo argentino também criticou os mandados por ignorar o direito legítimo de Israel de se defender. O presidente argentino Javier Milley expressou em diversas ocasiões seu apoio a Israel, país que declarou como aliado prioritário junto com os Estados Unidos.